Errou, ai ai ai, errou, errou, ah, errou, ai ai ai, errou, errou. Estava tão distante quando ela apareceu, os olhos que passaram, os olhos que cresceram. Meus amigos falam que eu sou demais, é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz, é somente ela que me satisfaz. Você sapunhou que você plantou, por isso eles falam que eu sou um sonhador. E disse que ela se liga pra mim, mas ela é um morango ali do Nordeste. Saiba todo esse sonho!